No primeiro dia do ano, o cenário na maior cidade do país é bem diferente daquele de correria que se vê em dias comuns. Centro de São Paulo. Milhões de pessoas passam por esta região, o coração da cidade, todos os dias. Aliás, quase todos os dias. Hoje, só saiu de casa quem precisou trabalhar ou aqueles que aproveitaram para fazer um passeio bem calmo. É o caso deste turista de Manaus, que acordou cedo e levou a família para conhecer o centro histórico da capital paulista. Foi dormir tarde? Sim, sim, umas quatro horas da manhã. E deu para acordar cedo hoje para passear? Deu, deu, para tomar um café, o garoto quer passear aqui, conhecer o centro, que não conhece ainda. Uma multidão de cerca de dois milhões de pessoas lotou a Avenida Paulista para a virada do ano. Mas o cenário agora é bem diferente e o paulistano comemora a tranquilidade de um dos locais mais movimentados do país. Está uma maravilha, né? Bem tranquilo, transvazio. Hoje está bom demais, se melhorar a estrada. Teve gente também que aproveitou a primeira manhã do ano, que em São Paulo veio acompanhada pelo sol, para se movimentar e colocar o corpo em forma. É o caso de Nilo, que já tem objetivos para o último dia de 2014. Há 50 anos que eu prometo, como qualquer soube. E esse eu não pretendo ir. Então comecei hoje já, a fazer a preparação. Tchau. 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 Tchau.